Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre as 5 residências médicas que mais ganham dinheiro no Brasil. Saiu uma pesquisa quentinha do Research Center com 2.500 entrevistados, trazendo informações atualizadas sobre quanto ganha um médico no Brasil. E melhor ainda, sobre cada especialidade dos entrevistados. Eu curti muito essa pesquisa e resolvi trazer os dados aqui pra vocês. E o grau de remuneração depende da especialidade de um médico. Por isso que o médico generalista ganha uma média de R$ 15.935,96. Esse é o médico que apenas terminou a graduação e começou a trabalhar. Ele consegue ganhar mais do que quem está fazendo a residência médica, ou seja, quem está se especializando, porque ele tem mais tempo livre. E aí ele costuma trabalhar em UPA, SAMU, pronto-socorro, UBS, dentre outras oportunidades. Enquanto que o médico residente costuma ganhar R$ 11.638,11. Isso acontece porque esse médico está se especializando. Ele precisa se dedicar para as atividades da sua residência médica. E aí ele não ganha tanto dinheiro assim, ele ganha uma bolsa, que é fixa pra todo o Brasil. Mas é R$ 4.106,09. É pouco, mas esse médico costuma trabalhar em outros lugares, da plantão, pra aumentar a sua renda e fica com essa média dos R$ 11.000,00 por mês. Também é importante falar que nesse momento o médico requer muita dedicação dos estudos, ele ainda está se formando. E muito embora a gente trabalhe por uma remuneração menor naquele momento, acaba colhendo no futuro. Porque o médico especialista ganha bem mais do que o médico generalista. E o salário médio, dentre aqueles que têm especialidade, que já terminaram a residência e são especialistas, é R$ 21.920,75. Também a gente pode ver que a especialidade se paga com o tempo. Embora você passe aqueles 3 ou 5 anos, depende de qual residência que você está fazendo, sem ganhar tanto dinheiro assim, depois que você termina, tem muito mais possibilidades. E o simples fato de ter residência médica, te coloca mais de R$ 6.000,00 no bolso, todo mês. Ou seja, financeiramente vale a pena fazer residência, é um bom investimento, porque aumenta sua renda quase que instantaneamente. E considerando tudo isso que eu falei até agora, a média do salário de todos os médicos do Brasil entrevistados nessa pesquisa, com quase 3 mil participantes, é de R$ 18.000,00. R$ 18.000,00. Isso mesmo. É uma média salarial muito alta, porque simplesmente basta a pessoa se formar em medicina que ela vai ganhar em torno disso. Não existe nenhuma outra profissão, não existe nenhum outro curso superior que você consiga se formar e começar a ganhar valores como esse. Muitas vezes, precisa de muitos anos de dedicação na sua carreira, seja no direito, na advocacia, dentro de uma empresa, para começar a ganhar valores parecidos com esse. É alto, porque a gente está falando de média, de salário médio. É só se formar. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente dar uma olhada na pesquisa. Então, a média da quantidade de horas trabalhadas por semana é de quase 63,00, na verdade, 62,9 para o residente. Então, não basta o residente ganhar menos, ele ainda tem que trabalhar bem mais do que o médico que já tem especialização. Generalista tem uma média de 51,9 horas por semana e o especialista de 48,6. Então, à medida que você vai virando chefe, vai virando especialista, você consegue trabalhar menos e ganhar mais. É fogo ser residente, viu? Não basta ganhar menos, ele ainda ganha menos por hora trabalhada. Os médicos que trabalham no setor privado também costumam ter remunerações melhores e o mais comum de toda a situação do Brasil é o médico trabalhar tanto no setor público como no setor privado. Existem também muitos médicos que trabalham apenas no setor público e a remuneração costuma ser menor. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa pesquisa é o fato de que 75% dos médicos acham que deveriam ganhar mais e que a sua renda é injusta em relação àquilo que ele trabalha. Ou seja, que ele trabalha demais para ganhar aquele valor, que o valor é muito pouco e não equivale ao tanto que ele se dedica. E essa é a questão da medicina em que muitos médicos acabam chorando. Você chega em determinado ponto para poder aumentar a sua remuneração você precisa agregar mais valor para o paciente, escalar a sua hora. Então encontrar alguma forma de ter o seu trabalho adiantado pelos assistentes, contratar uma enfermeira para triar seus pacientes, fazer um pós-atendimento ou fornecer outros tipos de acompanhamento, de atendimento. Dá uma forma de ganhar dinheiro independente da sua hora. Só assim que se vai ganhar muito mais dinheiro com a medicina. Uma outra possibilidade também é empreender. A maioria dos médicos tem medo de empreender e a realidade é que a gente não precisa ter esse conhecimento. Porque como já tem uma remuneração muito boa, ao contrário das outras profissões, a maioria dos médicos tem receio de empreender e arriscar na sua profissão. Só que essa é a única forma de você ultrapassar aquele limite que foi alcançado. Outra coisa, mais de 50% dos médicos, especificamente 53,1%, não conseguiam guardar dinheiro, gastavam mais do que ganhavam ou só conseguiam poupar menos de 10% da sua renda. Isso é muita gente, é muito grave. Mais de metade dos médicos entrevistados não conseguiam poupar quase nada. Isso mostra pra gente que não importa o quanto você ganha. É um dado crítico da pesquisa ainda que 36,1% dos médicos, caso acontecesse alguma emergência, só tinha dinheiro pra se sustentar por no máximo 3 meses. Mais de um terço dos entrevistados. Isso é muito grave. Ainda porque a maioria dos médicos são contratados em pessoa jurídica. Ou seja, não tem nem direitos trabalhistas. Eu não sei no que eles estão se confiando. Porque se a gente parar de trabalhar, a gente para de ganhar dinheiro. Não tem aposentadoria. A gente constrói a nossa aposentadoria. E por isso que a educação financeira é tão importante. E eu preciso falar pra vocês da comunidade Médicos do Futuro. É a minha comunidade de estudantes de medicina. Hoje a gente já tem mais de 160 alunos que são estudantes que querem crescer juntos. E lá a gente fala muito sobre esses temas de carreira médica. Tem discussões com outros médicos que são especialistas. Destaque do Brasil todo. Aulas de educação financeira sobre o básico de como guardar o seu dinheiro, como investir. E eu também dou a parte de dicas de estudo, organização, planejamento. Então tem aulas bem aprofundadas sobre o que eu falo aqui no YouTube, discussões e um contato direto. Se você quiser fazer parte, o link tá aí embaixo na descrição. E eu vou colocar só pra vocês do YouTube 10% de desconto no cupom GuiMiranda. Vai lá, dá uma olhada. E vamos pras especialidades médicas que mais ganham dinheiro no Brasil. Em quinto lugar, a quinta especialidade que mais ganha dinheiro é dermatologia. O médico que cuida da sua pele ganha muito com procedimentos estéticos. A média de salário é de R$ 18.058. É impressionante como as pessoas estão gastando muito mais pra ficarem bonitas do que pagam em cirurgias. Às vezes evitam até de se operar, de cuidar de alguma coisa pra poder fazer tratamentos estéticos e ficar mais jovem, mais bonito. E tem inclusive esse debate da estética contra a saúde, dos procedimentos aí que estão causando coisas nas pessoas. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Em quarto lugar, nós temos ginecologia e obstetrícia com salário médio de R$ 20.896. Colocar menino no mundo dá muita grana. Dá muito dinheiro. E essa é uma especialidade que tem campo clínico e cirúrgico. Quase nenhum outro especialista vai ficar interferindo na sua prática médica. Ninguém vai querer cuidar dessa área porque requer um conhecimento muito especializado. Tem até, inclusive, outras áreas que os médicos acabam atuando. Por exemplo, na gastro, todo médico quer acabar passando remédio pra refluxo. Todo médico quer tentar tratar isso. Mas na parte de ginecologia e obstetrícia tem muito campo. Dá pra fazer um consultório só como ginecologista. Dá pra cuidar só da parte de obstetrícia. Dá pra ficar só fazendo parto no regime de plantão. Então tem muitas possibilidades. E os procedimentos eles costumam pagar melhor pra quem é G.O. pra quem é gineco. O gineco também pode fazer pequenas cirurgias. G.O. é super interessante porque faz os dois. E na verdade os três. Porque você pode fazer exames, consultas e cirurgias. É incrível. Em terceiro lugar dentre as especialidades mais bem pagas do Brasil nós temos o cirurgião. Isso mesmo. O cirurgião ganha uma média de 21.745 reais. E como eu falei, os procedimentos eles pagam bem mais na medicina. As pessoas não querem pagar tanto numa consulta. A cirurgia ela tem um valor agregado muito maior. Fazer cirurgia costuma ser bem mais caro do que ir numa consulta de rotina ou ser atendido pro médico. E é por isso que colocando a mão na massa, pegando lá na cirurgia e no centro cirúrgico dá pra fazer dinheiro. Agora tem que ficar muito tempo em pé. É uma rotina diferente. Tem que lidar com pacientes graves que podem acabar complicando, morrendo. Eu mesmo não me vejo na cirurgia, mas eu quero ir pra uma parte intervencionista relacionada com a clínica. No final eu vou falar sobre isso. Em segundo lugar, vem o anestesista com um salário médio de 23.530 reais. É um salário médio bem alto. É uma das melhores profissões pra ganhar dinheiro no Brasil. Porque você se forma e já começa a ganhar uma boa quantidade de dinheiro. Diferente de outras especialidades, você precisa fazer seu nome gradualmente. Falei inclusive sobre isso no vídeo com o Dr. Thiago. Quem quiser assistir, o link vai ficar aí em cima. É uma residência que trabalha muito no regime de plantão. Ou seja, precisa ficar lá no hospital durante 12 horas, longas jornadas. Depende do pessoal da cirurgia, mas ganha muito bem. É necessário ter um anestesista em todas as cirurgias. Agora o seu horário vai ser feito pra acompanhar o cirurgião que você vai trabalhar junto ou regime de plantões do hospital que você está. Então é uma especialidade muito boa, mas que você atinge o teto rápido e é difícil progredir depois disso. E que rufem os tambores, a especialidade mais bem paga, que mais ganha dinheiro no Brasil é a cardiologia. É por isso que eu quero fazer cardio, gente. Com uma média de R$ 23.702, é uma média salarial muito alta. Vale ressaltar que você precisa se especializar muito pra se tornar um cardiologista. Anos de clínica médica, anos da residência de cardio e depois disso ainda vem as subs, subespecialidades da cardiologia. Ecocardiograma, cardiologia intervencionista, marca passo, tem várias áreas, a ritmologia. Hoje, a minha cabeça, espero que eu não queime minha língua depois vendo esse vídeo, mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer cardio e eu penso depois em fazer uma intervenção. E pra área de hemodinâmica, que é o famoso encanador, que vai desentupir as artérias das pessoas, fazer procedimentos invasivos no coração. Tudo isso de forma minimamente invasiva. Hoje é a parte que eu mais me vejo fazendo e as cirurgias são curtas. Então eu não gosto muito desse ambiente de ficar muito tempo em cirurgia. É uma cirurgia curta que você resolve e o paciente fica bem. É super interessante. E segundo essa pesquisa, essas são as residências médicas que mais ganham dinheiro no Brasil. É claro que esse estudo tem um baita viés, porque não tem um número relevante de outras especialidades. Então quanto mais você se especializa, geralmente melhor a sua remuneração. E dá pra ganhar muito, mas muito mais do que 20 mil reais. Inclusive, uma informação que me impressionou é que quase 20% dos cardiologistas, na verdade, ganhavam mais de 40 mil reais líquidos por mês. O que é muito dinheiro falando de 20% das pessoas que trabalham com aquela especialidade. A medicina te permite ganhar valores médios muito elevados. É claro que isso requer estudo, dedicação, consistência e anos de trabalho. Lembrando que você não deve escolher a sua especialidade baseada só na remuneração. É uma forma péssima de decidir isso, mas sim nas oportunidades que aquela especialidade te oferece, no estilo de vida que combina com a sua, ou seja, uma rotina que você gosta. Obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se quiser saber como escolher a sua especialidade médica da melhor maneira, é só clicar aqui ao lado. Eu te vejo lá.